Confesso que já estava com saudade dos irmãos, viu os irmãos do ano passado, glória a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs que já está em mais uma live da fé, o melhor, a primeira live da fé do ano de 2023, Deus é maravilhoso né? O ano de 2022 foi um ano de guerra, um ano de luta, um ano de levantes do inferno contra as nossas vidas, onde o diabo tentou, porque tentou tentar nos fazer desistir, tentar, ufa, mas estamos aqui, e isso para a glória e honra do nome do Senhor, e eu estou muito feliz de você estar aqui, ter ficado com a live da fé durante o ano de 2022 inteirinho, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida de vocês que são apoiadores deste canal, vocês que são membros da live da fé, vocês que têm ofertado, sabe, às vezes você diz, ai eu vou ofertar 10 reais, é tão pouco irmãos, oferte o que Deus colocar no seu coração, mas seja o mantenedor do nosso canal, tá bom? em nome de Jesus, eu quero deixar um versículo para a tua meditação, no livro de São Mateus 14, versículo 15 em diante, diz assim, preste atenção, Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, o lugar é deserto, é hora e já, é de, é deserto e a hora já é avançada, manda embora esta multidão, para que vá pelas aldeias e compre comidas para si, Jesus porém lhes disse, não é preciso que se retirem-se, retirem, dá-lhe voz mesmo de comer, então eles lhes disseram, só temos 5 pães e 2 peixes, e Jesus diz, trazei-o, tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois partiu pão e deu aos seus discípulos e os discípulos deu a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, e os que comeram foram mais cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, os discípulos estavam em um determinado lugar com Jesus, quando começou a escurecer, os discípulos disseram para Jesus, Jesus, despede a multidão logo, porque já está ficando tarde, para que eles vão nas aldeias procurar comida, Jesus disse, não precisamos despedi-los, dá a vocês mesmo de comer a eles, e naquele momento os discípulos disseram, mas Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes, para quase 5 mil, está escrito no último versículo, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, como que nós vamos dar 5 pães? Jesus pegou 5 pães que tinha, os 2 peixes, apresentou a Deus, abençoou aquele pão e aqueles 2 peixinhos, e mandou o povo sentar, em outra tradução diz que era de 50 e 50, mandou o povo sentar, sentaram na grama, ali os discípulos foram alimentando aquele povo, com 5 pães e 2 peixes, ainda sobrou pão e peixe, porque o Senhor através daquela oração fez multiplicar, eu quero profetizar que esse ano de 2023, vai ser um ano de prosperidade na sua vida, vai ser um ano de multiplicação, eu não sei qual área da sua vida o inimigo te sugou tanto, que você chegou no ano de 2023, destruído, dentro de você, você olha, poxa, quando você olha para trás, você diz, Deus, eu perdi muita coisa na minha vida, neste ano que passou, ei, o que passou não tem condições de você consertar mais, mas o futuro ainda não está feito, você pode começar novamente fazendo de uma forma diferente, comece a analisar o que você fez lá atrás, mas que não deu certo o jeito que você fez, faça diferente, faça o novo, neste ano de 2023, e não te preocupes com aquilo que o diabo te sugou no ano de 2022, mais tem o Senhor para te dar do que o diabo para tirar, Deus vai pegar tudo aquilo que o diabo sugou de você, e Deus vai colocar nas suas mãos, nós precisamos crer assim, nós precisamos crer que o ano de 2023 será um ano de vitória, será um ano de saúde, será um ano de restituição, será um ano de salvação, será um ano de multiplicação na tua vida em nome de Jesus, eu quero profetizar essas bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida neste ano de 2023, 23, os discípulos conviviam com Jesus, mas no momento deles viverem o milagre, eles tiveram medo, ah, despede a multidão Jesus, para que eles vão aí pelas aldeias e peça comida, quer dizer, eles podiam até ver Jesus operando o milagre, mas não cria que Jesus podia multiplicar, eu não sei o que está precisando ser multiplicar, talvez é a sua fé, será que tudo que deu errado neste ano de 2022, não te faltou um pouco de fé, e por medo você não investiu, porque você não tinha fé de crer que Deus podia, não te deixar nada faltar, quanto mais você semear, minha irmã, mais o Senhor lança bênçãos sobre a sua vida, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, vai colher muito, talvez neste ano de 2022 você semeou muito pouco, porque a falta de fé, o medo não te deixou semear como deveria ter sido feito, faça diferente neste ano de 2022, 2023, diga assim, este ano de 2023 eu vou semear mais, porque eu sei, como eu semei pouco neste ano que passou, eu estou colhendo pouco, aí você semeia mais, semeia mais amor, semeia mais paciência, semeia mais perdão, semeia mais compaixão, uma coisa que muito chamava a atenção em Jesus, era a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas, tanto quando chegou naquela cruz, que Jesus foi para ser morto, ele olhou e disse, pai, perdoa esses daí, eles não sabem o que estão fazendo, eu quero que você tome posse dessa palavra, você não vai poder consertar os teus erros, que você fez neste ano que passou, já foi, deixa ficar para trás, agora você pode escrever uma nova história neste ano de 2023, eu quero profetizar, ano de conquista da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar tanto por vocês do Youtube, quanto vocês do Facebook, que vocês possam crer que Deus está no controle da tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero que você feche os teus olhos aí, pare de pensar no que deu errado, o que ficou para trás, está chegando coisa nova, ó, aqui faz de conta que é um caderno, né? Para você escrever uma nova história, você precisa virar a folha, virar a página, aí na página em branco, eita Deus, ó, presta atenção aqui, Deus está dando uma página em branco para você, hoje, olha que coisa linda, irmãos, na hora eu via como se uma mão estivesse com aquela folha em branco, Deus é tremendo, viu? Ele está entregando essa folha que eu acabei de ver agora, em branco, irmãos, olha, não tem uma folha parecida aqui, eu via quando uma mão chegava e esticava, se entregando para alguém, eu creio que é Deus entregando uma página em branco nas tuas mãos, ele está dizendo, filho, o que deu errado lá atrás, você vai consertar agora, nesse ano que está entrando, você vai escrever uma nova história, vai fazer tudo diferente, em nome de Jesus, receba essa página em branco, que Deus está te entregando hoje, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, Senhor, te agradeço, porque o Senhor é Deus, sabe Deus, eu não sei quantas guerras essa pessoa viveu neste ano que passou, não sei quantas vitórias ela teve, nessas guerras, não sei quantas guerras ela venceu e quantas ela perdeu, mas que neste novo ano que está entrando hoje, Senhor, o Senhor coloca as tuas mãos, dando sabedoria, abrindo a visão espiritual desta pessoa que está assistindo agora, Senhor, esta palavra, dando visão espiritual, assim como eu vi essa mão entregando uma folha em branco, eu creio que esta folha em branco, Senhor, está sendo entregue na mão dos teus servos neste momento, dê sabedoria a eles, dê visão espiritual, para que eles possam escrever uma história nova, e consertar tudo o que eles fizeram errado lá atrás, que agora, nessa nova escrita, eles escrevam direito a essa história, em nome de Jesus, eu profetizo a multiplicação sobre a vida dos teus servos, como o Senhor multiplicou cinco pães e dois peixes, e com esses cinco pães e dois peixes, o Senhor alimentou quase cinco mil pessoas, fora mulheres e crianças, Deus, em nome de Jesus, entra com a tua multiplicação, vá abrindo portas para a vida desta pessoa, em nome de Jesus, que todas as portas que estavam travadas neste ano que passou, venha a ser aberto na vida desta pessoa, tanto espiritual, material, carnal, Senhor, em nome de Jesus, abra portas para os teus servos, na vida sentimental, na vida financeira, faça multiplicar na vida financeira dos seus servos, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi sugado neste ano de 2022, o Senhor possa multiplicar, e devolver a cada uma destas pessoas, em nome de Jesus, eu abençoo a casa desta pessoa, abençoo o casamento, os projetos desta pessoa, que tudo que ela for fazer, a prioridade esteja no Senhor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz do Senhor, até daqui a pouquinho ao meio dia, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, irmãos do Facebook, siga a nossa página no Facebook, não saia sem compartilhar esta palavra poderosa, e os irmãos do YouTube, ó, seu like, em nome de Jesus, eu quero profetizar, que neste mês de janeiro, vamos ter vários membros, tá bom? Comece o ano 2023, dizendo assim, Senhor, o inimigo lutou para eu não ser membro dessa live, mas eu vou entrar, vou me tornar membro agora, neste primeiro mês do ano de 2023, porque eu quero semear, e quanto mais eu semear, mais eu vou colher, seja membro desta obra, apoie esse canal da Live da Fé, eu amo vocês em Cristo Jesus, obrigado por você estar comigo durante este ano, que passou inteirinho, e vai estar comigo neste ano de 2023, Deus abençoe a vida de vocês, poderosamente, ó, fiquem todos na paz do Senhor, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre cada lar, em nome de Jesus, dê o seu like, Deus abençoe poderosamente. Amém.